O ex-vereador Jairinho prestou depoimento à Justiça nesta quarta-feira sobre a morte do menino Henri Borel, de 4 anos. A mãe do menino, Monique Medeiros, está falando em audiência há mais de 6 horas. Vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Léo Santana, que está acompanhando tudo. Boa noite para você, Léo. Já existe uma previsão para o final do depoimento? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Não há previsão de quando essa audiência vai acabar. Agora, Monique Medeiros está respondendo a perguntas da acusação. Depois, será a vez dos próprios advogados dela fazerem os questionamentos. Antes disso, Monique deu um longo depoimento. Disse que Jairinho era ciumento e chegou a agredi-la. Afirmou ainda que, antes do primeiro depoimento, foi coagida pelo advogado de Jairinho, que agora está sendo ameaçada de morte dentro da prisão. Monique sugeriu que Jairinho tenha dado um remédio que causou a morte de Henrique. Após essa audiência, a juíza vai decidir se os réus irão à júri popular. Ao contrário de Monique, Jairinho falou pouco sobre a relação que tinha com o menino Henrique Borel e jurou que jamais encostou nele. Veja a reportagem. Antes do início da audiência, manifestantes se reuniram em frente ao tribunal pedindo justiça. A defesa de Jairinho de Souza Santos Júnior, padrasto de Henrique, tentou, sem sucesso, que o depoimento dele fosse adiado. Mas a juíza atendeu a um outro pedido, para que a imagem do ex-vereador não fosse registrada pelos jornalistas. O ex-vereador Jairinho ficou apenas cerca de 10 minutos no banco dos réus. Disse que jamais encostou em um fio de cabelo de Henrique e se negou a responder outras perguntas. O pai de Henrique, Leniel Borel, se revoltou. Jairinho é um assassino e aí ele apresenta as exigências dele, não fala nada e agora eu estou aqui, nós estamos aqui sem saber qual é a verdadeira verdade que a gente busca todo dia. Monique Medeiros, durante todo o depoimento, defendeu ter sido uma mãe zelosa. Ela admitiu que sabia que foi dopada por Jairinho na noite em que Henrique morreu há 11 meses. Eu não sei se eu adormeci pelo remédio que ele me deu, que ele me deu um pátio, um rivotril, que era o mesmo que ele tomava, ou se já tinha alguma coisa no minha taça de vinho. Mas aí um pátio, um rivotril, a senhora tomou sabendo que estava tomando. Sabendo que estava tomando. Por que a senhora tomava o remédio? Ele dizia que se eu não tomasse o remédio, ele brigava comigo. Chorando, Monique afirmou que no hospital não viu nenhuma marca de agressões no filho. Ele não tinha um machucado no corpo, nenhum. Eu vi meu filho pelado. Em cima daquela maca no leito, sem nenhum roxo. Não tinha nada. As médicas não disseram nada. Nada. Não existia machucado no meu filho. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Um laudo do Instituto Médico Legal apontou que Henrique teve rompimento do fígado e 23 lesões pelo corpo. Presos desde abril do ano passado, Monique e Jairinho são réus por homicídio triplamente qualificado, fraude processual e coação de testemunhas.